Esporte é com ele, Fábio Machado, comportadíssimo. Em frente a uma rainha tem que estar comportadíssimo. Cheguei aqui, estão te chamando de rainha, né? Então tá, eu sou um súdito. Eu aguento isso, gente. Ué, cheguei aqui, estão te chamando de rainha. Não vou nem contar porquê. Agora as pessoas não querem saber porquê. O Marquinho vai me matar. Não posso gastar tempo. Qualquer hora eu explico. Bola tá com você. Obrigado, Márcio. Eu mato no peito e vou pra cara do gol sem medo nenhum de ser feliz. Vem comigo. Vamos começar então com a arte do próximo jogo da Série B. Claro, envolvendo um time catarinense. Tá aqui, tá na tela. Tá aqui, ó. Hoje, né, Newton Santos, Rio de Janeiro, o Brusque joga com o Botafogo. Botafogo na parte de cima da tabela. Jogo difícil, jogo complicado pro Brusque. Qual é a situação do Brusque, né? O Brusque tá com 35 pontos. Então, restam oito jogos. A conta é três vitórias. O Brusque precisa de três vitórias pra se manter na Série B, que é realmente aí o seu objetivo, né? Provável time do Brusque, Juan Carneiro, Totti, Everton, Alemão, Claudinho e Ayrton, Rodolfo Castro, Evandro e John Clay, Thiago Alagoano, Garcês e, claro, o super artilheiro Edu. Hoje tem jogo da Copa Santa Catarina. O Criciúma recebe o Marcílio Dias, 15h30. A Copa Santa Catarina é assim. Como tem o Criciúma na Série C e o Havaí na Série B, tem que ajustar o calendário. Então, muitas vezes, um jogo é adiantado, um jogo é atrasado. Quarta-feira, galera, nós temos a análise do gol. E nós vamos começar mostrando um gol da Chapecoense contra o Fortaleza. Por que esse gol é importante? Por que a produção separou? Porque esse gol foi marcado por esse garoto aqui, Rodriguinho. Foi profissionalizado agora em setembro. E olha a personalidade. Entrou, fez o seu primeiro gol como titular. A Chapecoense está rebaixada. Tá, está rebaixada. Mas tem que tentar agora aproveitar esses garotos. Botar eles para jogar, criar experiência. Aí sim, aí ano que vem, com mais calma, tranquilidade. Outros gols que nós vamos mostrar foi no jogo do Havaí, que foi na vitória contra o Caçador. Por que nós estamos mostrando esses gols? Porque também são garotos da base. O Fraga, o Jô, o Matheus Lucas marcou três vezes. Está aí, são garotos da base. Então, a Chapecoense tem que aproveitar esses jogos que restam, que já está rebaixada na Série A, para botar essa molecada para jogar. Não cobrar deles, nenhuma cobrança em cima deles, mas botar eles para jogar, criar ritmo de jogo, cancha, entender como é que funciona. E o Havaí está aproveitando a Copa Santa Catarina para esse objetivo também. O Havaí já está na Copa do Brasil. O Havaí não precisa disputar a Copa Santa Catarina. Mas ela vale para isso, para dar minutagem para esses atletas que são novos. E eles vão se acostumando ao ambiente, vão fazendo gols, a camisa passa a não pesar mais. Então, isso que é muito importante, aproveitar a base. Está aí o Rafinha na seleção brasileira, na seleção brasileira, da base do Havaí. Outro lance que nós separamos foi no jogo do Criciúma, no empate contra o Botafogo. Veja bem, nós tivemos a expulsão do Dudu Figueiredo, jogador que já jogou aqui no Figueirense. Aí depois, está expulso, um jogador a menos, jogando em casa, claro, o Criciúma precisa vencer esse jogo. Perdeu esse jogador. Mas olha como o Criciúma não deixou, como o Criciúma não deixou de atacar. Claro, o resultado não veio, mas o que nós estamos analisando aqui é a postura da equipe, porque logo depois o Criciúma vai perder outro jogador expulso. Então, em nenhum momento, o Criciúma abriu mão de atacar. Em nenhum momento. Nós temos outra expulsão ali. Não, aí o lance é, segue. Aí depois o VAR vai mostrar que foi o expulso jogador, mais um do Criciúma. Mesmo assim, o Criciúma teve volume. O que faz um treinador? Perde o jogador, recua o time. Perde o segundo jogador, recua mais o time ainda. E não foi isso que a gente viu. Agora, é claro, o que faltou aqui para o Criciúma? Capacidade de finalização. Sobre essas duas expulsões, uma curiosidade. O Criciúma ontem entrou em contato com a CBF, está questionando. Claro que não vai voltar atrás. Mas, segundo a direção do Criciúma, é para alertar. Porque realmente é um problema grave a arbitragem esse ano no geral. O VAR, a implantação do VAR, eu escrevi ontem na coluna, o que serviu no futebol brasileiro? Para mostrar o quanto a nossa arbitragem é ruim. Então, parabéns ao Claudio Tencati, que pelo menos não baixou a guarda, não retrancou o time, mandou o time para frente, mesmo com todo o risco que ele corria tendo dois jogadores a menos. Vocês lembram daquela agressão covarde, né? Que nós tivemos lá no interior do futebol gaúcho, lá contra o juiz Crivellaro, é o nome dele? Vocês sabem, ele foi para o hospital, né? Então, ontem ele desabafou. Por quê? Porque o jogador William, o agressor, o covarde, o assassino, qualquer coisa que nós podemos aí definir, até porque ele já tinha um histórico de agressão, pegou dois anos de suspensão no futebol. Só isso. Está lá, vai ficar em casa, vai ficar treinando. Quer dizer, aí claro que o Rodrigo ontem soltou um vídeo nas suas redes sociais, desabafando. Solta aí, produção. Eu sou obrigado a vir na internet, porque é uma vergonha, apenas dois anos de pena para o atleta que me agrediu, onde eu poderia ter morrido, morrido no lance que aconteceu. Quem quiser pode me pedir esses vídeos aqui que eu vou mandar. Espalhem pelo Brasil, pelo mundo inteiro esse vídeo aqui, porque é uma vergonha. Eu também sou pai de família, também não tenho dinheiro como os caras não têm, que foi o que falaram, que foi o que justificaram. E na psicologia não existe raça, não existe gênero, não existe se é preto, se é branco, se é gordo, se é magro. Então, é uma vergonha essa lei brasileira. Tinha que ser banido do futebol, porque eu podia ter perdido a minha vida e poderia não estar aqui agora contando isso aqui para vocês. É uma vergonha a lei brasileira. É uma vergonha a lei da justiça desportiva. Vocês lembram, quando aconteceu o lance aqui, eu com a Márcia aqui, eu comentei sobre a impunidade. É a impunidade que gera lances como esse. E vai continuar gerando. E aí, como é que faz agora? E o tratamento dele, desse árbitro, que vai ficar um bom tempo parado? Ele poderia ter morrido. O médico que atendeu ele, disse que ele chegou sem coordenação nenhuma. Poderia ter afetado ali a coluna central, ter perdido os movimentos das pernas. Então, realmente, dois anos foi um presente para o agressor. Lamentavelmente. E a gente fecha a coluna, né? Eu tenho acostumado a escrever no jornal, mas a gente fecha o quadro de esporte hoje mostrando. Então, a foto e memória, que aí sim, foi publicada na coluna. Solta aí, produção. A Márcia gosta muito. Márcia, imagina esse jogo aí. É, 7 de abril de 1935. Esse é o time do Figueirense. Aqui no estádio Adolf Konder, onde hoje fica o Shoppe Beira Mar, aqui no centro de Florianópolis. Olha lá o morro lá, sem casa nenhuma. Tudo, né? Aquela mata nativa ainda. Os jogadores com aquela pose de antigamente, né? Ficavam um abraçado no outro. E o goleiro, sentado ali no meio. Ali nós temos o Calico. Essa foto aí, Márcia, foi antes do amistoso contra o Marcílio Dias de Itajaí. O Figueirense venceu pelo placar de 1 a 0. E é mais uma foto aí que nós resgatamos aí para a coluna, para a sessão memória. Tá certo? Muito bom. Eu adoro esse momento. É muito bacana, né? Vocês conseguem imaginar Florianópolis assim? Muito bom. É verdade, né? É verdade. Valeu. Você volta na sexta? Volto na sexta-feira, né? Qualquer hora do dia tem a coluna digital no ND+. E, claro, a coluna impressa no Jornal ND. Marcia, para você, você, nosso amigo, nosso colega, uma super quinta-feira, aliás, quarta-feira, com muita paz, saúde e felicidades. Sempre. Ó, ó. Saudando a rainha. Eu e a rainha, ó. As duas, ó. O pessoal vai entender, cuidado. É, vou ter que arrumar tempo depois para explicar. Não se faz isso em televisão. Muito bem. Vou deixar para você explicar depois. Ótimo, o mago dos mestres já está brigando comigo. É o campanhol, não é nem o Marquinha. Bem acima. Deixa eu encerrar esse quadro do esporte aqui. Vai, sexta-feira eu te espero. Não, já falei. Tchau. Tchau.